Fala galera, vamos de novo no CSGO Magic aqui, vamos apostar de uma maneira safe de novo, crescendo, saindo 1.2 E é isso que eu quero manter galera, saindo sempre no 1.2 para fazer um profit bacana A gente estava com 350 dólares, vamos tentar bater a marca de 500 agora 500 é bastante, mas se não der, a gente sai com 400 e pouco, vamos ver se a gente consegue aí, no vídeo de hoje Ó, cresceu no 1.23, saímos muito bem, muito bem galera Mais uma vez 1.2, bora Tenho feito isso, tem dado bastante certo galera Boa, mais uma vez 1.2 Já estamos chegando na marca dos 400 Ó, deu quase 2x Bora mais uma vez 1.2 E de pouquinho em pouquinho a gente vai subindo Boa Quase 10x, vamos de 1.2 de novo Vamos chegar no 450 dólares galera Vamos Bora Boa Ó, 1.66 Acho que mais 2 ou 3 a gente chega no 450 dólares Bora Daí, mais 1 minha A gente chega Vamos colocar 93 E vamos sair aqui quando eu tiver 113 Bora Hum, crashou no 1.06 Galera Vamos colocar 1.2 Bem safe A gente perdeu Deu 1.06 Agora deu 1.04 Agora é para o tudo ou nada né galera Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui até o 2 Que agora pelo menos até o 2 vai Aí a gente finaliza o vídeo em 500 dólares Bora Vai, vai, vai até o 2, até o 2 Boa galera Chegamos nos 500 dólares Era isso por hoje Bora lá para o vídeo então E eu vou ter que passar então Eu passo para o loft A gente vai para a B Come fundo, come fundo vocês Come fundo vocês Tem um marcando aqui Peguei um fundo Tem um liga, tem um liga Tem mais um fundo Tem atrás do bogart Fora, fora Mira um escada, mira escada Eu tenho ligação, CT1 2 liga, 2 liga Vai para a esquerda Eu quero achar o rato O cara é do lado e ele irá para mim Você tem que me dar PK para não matar o carro Bombeee Ô Bras, tem um banho? Sim Atrai com o que? Eu vou entrar em cima Atrai com o bombeiro, o T-C4 está em cima Com o bombeiro Tem uma bala verde Peguei um Ligação CT Na minhas costas Na minhas costas Tá velho Tem um na minhas costas E eu não vazio Cuidado escada, tá? Matei vazio Boa Vai ter um na base CT Bombe antigo, eu acho Fundo morto, cara Boa Nem faz bomba Vamos na mira mesmo Passei meio Forrest Dois fundos Dois fundos Mais um Forrest Forrest morto Fundo agora Bomb antigo Peguei São dois São dois São dois Vero eu estou com 14 Mano Nem plantei velho Braulio Peraglia É o nome do fera Em cima Eu banco aqui Braulio E eu entro Quer dizer Deixa eu fazer as bombas Para nós aqui no fogo Posso ir? Pegou na smoke Boa Bangei uma e vou comer Geladeira Geladeira Está acima do bag Foi para o Foi para a liga Em cima do verde Ah Entra Dois 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 fundos Dois fundos Marlo Vipão 80% do mercado Ela está 1300 no mercado Só você fazer 80% 1300? Da 80% Daria 1000 Reais E 40 Da 1040 Como está B Fizeram Smoke Em cima do verde Peguei dois aqui Nossa Entry frag Ontem eu voltei Ontem eu voltei Renato Tô louco Um liga Mais um Mais um Mais um Cara eu estou fundo Eu estou fundo Marrom Marrom e liga CT Mais um Mais um Mais um De jeito que atira De jeito que atira Tá bem abaixo Cadê? Tá bem abaixo Pode estar de AK ou de WP Tô muito ferido aqui né? Esse cara te vai ligar CT Você Vai guardar eu acho Vai guardar eu acho Ai eu vou ficar triste Puta jogada bonita Eita mano Pega Pega O cara correndo O cara correndo Não desculpa velho Eu nem ouvi a call Fizeram 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 Ok Vamos abrir meu time aqui não Fizeram O cara remocou a A B Onde é isso? Não Nem vi velho É atrás do bombe Trai do bombe aí Dois cara pra A ainda Dá um pop Ah olha isso Esses cara velho Tá no bombe aí Vai pegar a K Pegou a K Tá paredão Tá defusando O cara não tava ainda velho Não tava Não tava 3x1 Ele não tava Quer que eu flash Vocês abri aí? Flush Flush Banguei Boa O cara quer ficar na mulher duas vezes Calma galera Que eu to indo bem Estou com a bomba Estou com a bomba Estou com a bomba Foi mal Foi mal Foi mal Tinha ali Tinha ali Cara eu vou guardar isso Com certeza Batei abertaço Bacetei Bacetei Caralho Batei aberto o 6 Mais um Bacetei Será que o cara já passou Banana aqui Banana 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 é aqui Na B Aqui Aqui Nessa área da B Tem uma caiu Chama de banana Do seu lado esquerdo Eu vi Eles tão feridos né Eles tão guardando Acho quebrou ele de novo Sai sai não me trava Tô mal Eu achei que vocês vim pra lá Tem marrom 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 Alá Passei atrás do ponto Peguei fundo Forrest Peguei fundo Forrest 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 de Alp Tá suado esse Forrest Marrom Marrom Na smoke do marrom Na smoke Bra Sanduíche Vai A mãe me ligando Vai Oi mãe Oi Fala rápido Fala rápido Fala rápido Pera aí que eu já te ligo aí, tô num x1, rapidinho, dá um minuto, já te ligo, beijo Tô num x1, sua mãe sabe o que é isso, Bra? Ixi, eu acho que eu vou pro Batuba, hein, galera, partiu Meu Deus, o Brawley é muito engraçado, velho Partiu o Batuba, minha mãe vai ficar puta se falar que eu vou, velho Vai ganhar Nem faz bomba aí, né, Brawley? Ah, bom, achei que você já fosse Aí você comeu a mente do cara Tô quase Nossa, nossa, mano Ele deve estar no meio da esboca tentando achar Nossa Caramba, velho Do meio aqui Tá de alvo? Vou cair direto Não, tô de AK, mano Dois pra liga Tem um pra ligação, bot e um fundo Peguei verde Olha, não sobrou um freguinho desse de lado pra mim, sai do zero Marrom Claw, eu vou fazer umas boas pra nós aqui Aqui na boca, eu acho Pode ser Eu vou fazer uma bangzinha, nós tome, vem Vem que eu tô zerado, eu vou tomar um tiro Uma bala Em cima do verde, em cima do verde Boa, Claw Olha o monotove, velho Liga, liga, liga a miada Liga a miada Devia ter dado a cara Ele foi pra esquerda, Log Mano, eu sou corajoso, se liga o que eu vou fazer Ali, meu foda Fala, viu, fiz merda Os caras acham que estão no céu ainda, ainda bem Não, não acha mais Tem um Amulo, velho Foca o bombeiro pra ele aí Quem checa se for muda Essa puta Eu tava arrumando Já flechei Tá bom Entrei, entrei escada, entrei escada Peguei bombe Mais um, mais um bombe Atrás do bombe, atrás do bombe Meu TF lagou, eu tenho que enfrentar o TF Deixa eu ver, deixa eu ver sua tela O que que tá rolando? Não tô vendo Meu FPS caiu pra 90 Eu tenho que fechar o CS Tem que fechar o CS Tá 90 meu FPS Entendi Nossa, tá tudo travado Tá estilando Fecha aqui Peguei bombeiro Peguei Forrest Bora Vai, vai, vai Boa Olha a escada Nossa, essa coach aí deu um puta susto mesmo É, assustei Dois na B Dá um pra CT e um porco no varedão Indo pra mega rampa Tá zoado esses mega rampa Quase Que vilgo Nossa, mano Espera, vai Pega aí É Que isso, Clodovilho Eu vou B agora, viu galera Deixar entrar baixo Vou tocar as coisas mesmo Tá bom Tô preso mesmo Entrei B, galera Tinha só um pra ligação Foi cima Chega plantando Isso Ah, Leo Na smoke não, mano Encima Na cara O Leon vai defusar Desmocou Deve defusar Nossa, eu morri Sai, caralho Peguei um em cima Ah, em cima do marrom Obrigação, CPT, velho Tô com um Tô com um de vida Que isso Que isso Mano, olha a cima pra mim O vagão do ali Ai, mega rampa E em cima do marrom Ah, não Morre não Peguei um Peguei um Peguei um Volta você Ganhou, ganhou, ganhou Perdi Quem vai ficar B? Eu vou Eu vou pra escada Eu vou pra escada Aqui Ninguém tá fundo, mano Cara, nada na casa Bangou meio Nada na casa, velho Vai entrar meio Vai entrar meio, eu acho Fundo Fundo Fundo? Tem um meio Tem um meio Ah, vai Dois Fundo Forrest Forrest Um agora Ah, marrom No cinto Você corta pra mim aqui, Nog Marrom Vamos, Clodo Vai de costa pro seu amigo Bomb Passou marrom Vai de costa pro Clodo Agora Passa pro Nog Aê, galera Brawl 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 Tá muito Puto Toma B demais, mano Tem no meio Tomou Scout Tá Vou ficar mais perto da B aqui, galera Mirando cima pro C, Nog Tô nem na escada Tô nem na escada Mira ali Tô no Jimmy O cara vai tentar cair aqui Tem smoke ou Lutz? Não Tenho só uma Bang Se quiser Bang Perto baixo ali Eu faço Se os caras entrar A Bang é tipo Na esquerda do Bomb Sim Tem um Liga Morri de escada Caiu dois Dois escada Subiram? Não, tô lá Tá bom Eu vou deixar você solo, Nog Fica de cara Pega uma info aí Eu tô de scout Virando três lugares Toda ligação Se pra B, mano Não sou eu Não liga Digo Cuidado aí, Nog Faz a mole É B, é B Nog tá fudido, mano Peguei bomb Mais um atrás do Bomb Mais um atrás do Bomb Começou aonde? Não, não Vai começar Nesse exato momento Pode ter bomba aí Smoke Tem meio Meio TR Onde tem arma Que morreu esse cara aí? Não tem? Cuidado fundo Pode ter fundo Tá Escada, escada Saiu Dois negos geladeira Dois negos geladeira Comeu um buraco Na frente da liga aí Caramba, a mira tava na cabeça do cara Olha o cara Olha o cara bangando meio Nada meio Um meio Peguei, peguei meio Não, entrou uma escada Geladeira, geladeira Geladeira Morto Pondo, velho Pondo, pronto Geladeira, um Ele milhou a escada Modou estilo, velho Gelado Escada Tem negro pra escada Tomou mel Tomou mel Dois Tem dois caras escada Dois caras escada Um deles tomou mel, velho Na boca dos caras do Leo Tomou mel e abro Ficou com nove de vida o Leo Esse espada Caramba Mas eu que tomo, velho Não é impossível O cara cego, velho Passou, passou um meio Passou um meio Passou um meio Tem um Tem mais um Tem mais um Vem daqui, Shex Vem daqui, Shex D.H.S Só tem uma bala Nossa Quando eu falar, quando eu falar, banga Morto a escada aí Eu faço, eu faço, eu faço Posso? Posso? Pede a gente até banguinho Tá, banga, banga Banguinho Eu virei pra B Tem um B Tem um B Tem um B Tira Vegna Guto, você realmente acredita que a Detona com muito treino Não possa chegar a ser um time pro? Não, sem dúvida nenhuma Deve se tirar Vai comer liga Vai comer liga Sem sombra de dúvida Lindo a galera, boa, boa. Nossa, Kenchon, o cara tava na base TR, mirando a ligação TR. Cessa. Os caras vão ficar no echo. Me engangaram o meio. Eu tô de neg, hein, mano. Tô brisando aqui, né? Tô cego. Fundo, fundo, fundo. Trouxe o fundo. Fundo é seu, Klo. Passou pra diante. Eu vou te ajudar, vou te ajudar. Mira a escada aí pra não morrer. Sai, recuei, recuei. Eu vou dar o clear. Escada, escada. Morreu, escada. Tô mirando, mirando. Boa, boa, brava. Em cima a brida de alto, B. Tá. Dá um tiro, Klo. Dá um tiro de alto, dá um tiro. Não tem nada, não tem nada. Eu vou dar o pique em cima. Eu vou dar o pique em cima, Nog. Ah, você já tá na B? Aham. Tô olhando embaixo. Você tá mirando o que, azul? Mirando a escada. Vou mirar, liga a TR pra você. Nada acima, Nog. Ó, liga a TR, trocou um buraco aqui, ó. Vou matar ele. Vou assim, vou... Vou morrer pra ele. Boa, 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 brava. E aí? Tem mais? Vou lá também embaixo. Tô segurando. Tá bom? Tá bom. Fundo clear. Eu vou... Eu vou ficar acima, Nog. Uhum. Colocou mais um. Passou um. Só... só tirar ca... Cima. Caiu cima. Bombe. Tem uma gaeta aqui. Bora, hein, galera. Ou forçado. Tec9 e tal. Não. Tô de uma periga. Gostou a boca, né? Vou chover. Vou chover. Vou chover, vou chover. É isso que tô duro. Pava, pava. Pava. Bomb, bomb agora. Cacau, cacau. Cacau, cacau. Tá, tem um bomb. Bomb de CZ, miado. Pava, pava, pava. Tem um, pava. Tem um, pava. Morto, pava. Nossa, o clorobô. É o Alp, né? É. Deve tá baixo aqui. Tô mirando, tô mirando. Tá acima. Tá acima. Acima de Alp. Achei que era uma bang. Eu queria virar, velho. Aquele voltou? Deve tá baixo aí. É. Só pode estar baixo. Ou... Sei lá. Vai aparecer baixo. É. Toda semana, uma skin. De até 150 reais aí. Entre 130 e 170 reais, tá? Passou um drop-line, Macerda. Vai. Full solo. Dando que tá na cara. Tem um fundo. Ah, mano. Tá bom. Leado os todos. Tem negra escada. Faz uma bang aqui, Bra. Ah, cê tá sem bang. Entrou fundo, velho. Mas tá bom. Meio, 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 meio. Meio morto, Luke. Tem um propagão antigo aqui, Guto. Mais um meio, mais um meio. Um meio e um fundo. 90. Sem nada, Luke. Sem nada, Luke. Tá bom. Bangaram tudo meio. Não sei. Ah, mano. Olha essa bala que eu dei no cara na smoke e meio. Chitou. Peguei um aqui. Tô em cima do bombeiro, em cima do bombeiro. Dois. Tem arma aí? Dois casa. Não, não. Clipa aí. Essa bala precisa clipar, velho. Essa bala foi osso. Fundo. Tomou um tiro de Eagle fundo. Continua. Continua cá. Boa, boa, boa. Quente, cara. Tô junto. Eu acho que os outros dois são casa. Escutirão, casa. Casa, casa. Olha acima pra mim, alguém? Bra, aonde você tá, Bra? O cara tá casa. O cara tá casa. Você, você. Eu tô dentro da Liga TR e já vazei. Nogue tá escada? Abaixo, baixo, baixo. Tô escada em mim, escada em mim. Vou entrar, vou abrir lá com ele. Cata também já. Eu gosto. Entra no baixo, velho. É no bombe já. Cheguei junto na hora ainda. Nossa, cagou. Boa, boa. Ah, garoteira. O cara cagou no Bra. Esse eu vi. Nossa senhora. Escuta. Escuta pro fim. Bolsa de fogorzinho. Bangor. E, TB, TB. Muito bem, muito bem. Lindo. Linda, Klo. Aí, ele gosta. Linda, linda, linda. Baixa. Pega aí. Tanto bom, Bra. Seu esse. Tanto bom, tá bom. Nossa, o Bra... O Braulio, mano. Mano, o Braulio é muito engraçado. O Braulio. Mano. Que isso, Braulio. Tá muito engraçado você hoje, mano. Valeu. Vamos. Vamos. Peraí, irmão. Inaz. Ligação TR. O cara ta em cima, em cima de mim. Vamos fazer uma smoke pra direita, o Nog. Pava, 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 tomou tiro de AK. Um baixo e um pava. Boa, baixo, baixo. Acabou. GG, galera. Acabou do eco aí, porra. Eu de novo fico de 17x17, 16x16. Que jogo legal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí